Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas um belo dia pra vocês aí. E é o seguinte, mais um belo dia aqui, começando em Pipa, Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste, estamos longe de casa, né? Pra quem tá acompanhando o canal, sabe que a gente tá aqui numa mansão frente ao mar, que é um evento que o John fez, meu amigo John, né mano? De férias com o John. E é o seguinte, Léo, eu quero sua ajuda agora. Hoje eu quero fazer uma trollagem muito boa. Nessa viagem aqui do John, galera, ele trouxe várias mulheres, meninas, que já é uma coisa diferente pra nós, porque nossas viagens, geralmente, as mulheres que vão é nossa mãe, nossa irmã. E aqui veio gente, pessoas diferentes, meninas super bonitas, gente boa, alegre, desenrola. Vai, vai, vai. Não, você desenrola. Não, muito legal. E é o seguinte, o que eu vou fazer, mano? Todas elas são solteiras, todas. Eu vou escolher, ó, vem minha ideia, a boquinha. Você falava que eu sonhei que você tava namorando, isso aqui. Sério? É isso mesmo, mano? Nesse vídeo, eu vou tentar arrumar uma namorada pra mim. O que é? O que eu vou fazer, mano? Não, não. É sério, viado. A nuvem de chuva chegando. Bom, galera, antes de começar o vídeo, você que tá sem emprego, ou você quer fazer uma renda extra, tá ligado? Quer ganhar uma bumfumfum, um din-din, eu vou mostrar pra vocês agora o site da Blaze, que é o site onde eu invisto minha grana e onde eu faço muita grana. Vem comigo. Essa aqui é a plataforma da Blaze, certo? Tem várias modalidades pra você investir seu dinheiro pra você ganhar uma grana. Tem a modalidade Crash, tem a modalidade Double, tem Mina, Roleta, tem tudo. Mas a modalidade que eu gosto também é o Crash, tá ligado? É a modalidade que eu mais gosto. Eu posso explicar o modo Roleta aqui, que é o Double. Eu acho um modo bem legal, que é o seguinte, você colocar uma quantia aqui, R$100,00, se você escolher o vermelho ou o cinza, você ganha o dobro, tá ligado? Então, ó, bem aqui, ó, tá girando, ó. Se cair aqui, ó, no cinza, e você escolher o cinza, e R$100,00, você ganha R$200,00. Porém, se você escolher esse branquinho aqui, e você colocar um som sobre R$1.000,00, você ganha R$14.000, tá ligado? Inclusive, saiu aqui o branquinho uma hora, ó. O cara ganha dinheiro, filho. Só que o modo que eu gosto mesmo é o modo Crash. Antes de iniciar, você vem aqui em Depositar, tá ligado? Você coloca uma quantia que você acha confortável pra você investir seu dinheiro. R$30, R$50, R$100, R$10, R$1, mano, começa do jeito que você achar mais confortável. Tem o modo Pix, tem o modo cartão de crédito, PicPay, boleto, vários modos de você depositar e retirar também. Lembrando que é pra maiores de 18 anos, então menores de idade não podem entrar no site, tá bom? Então, ó, ó, vou aqui no modo Crash e eu gosto de mandar alto. Hoje eu vou mandar o mais alto de todas as divulgações que eu fiz a base, que vai ser o mais alto que eu já fiz, ó. R$2.000,00 eu vou mandar aqui, na loucura mesmo, tá ligado? Porque eu já estudei bem a plataforma, e é isso que eu vou falar pra vocês. Vocês estudem bem esse gráfico do Crash, que se você estudar ele, você pode bugar a plataforma. E, mano, você pode ter certeza que você vai ganhar muita grana nesse modo aqui, igual eu ganho. Então vamos lá, mano. Ó, vou mostrar uma parada aqui que eu nunca mostro, ó. Aqui são as pessoas que investiram dinheiro, ó. Olha essa pessoa aqui, mano. Ela colocou R$500,00 a Gabriele e ganhou R$500,00, tá ligado? Esse outro aqui ganhou R$3,00, esse que foi minha pé no chão, né? Tem um aqui que ganhou R$280,00, R$173,00. Tipo assim, isso, mano, em questão de segundos, tá ligado? Então o bagulho é muito doido. Comecei o jogo, agora eu nunca, moleque. Comecei, comecei. Ó, eu tenho que tirar o dinheiro antes de crachar, tá ligado? Só que quanto mais o gráfico sobe, melhor. Então de R$2.000,00 que eu coloquei, já tá aí quase R$4.000,00. Retirei, retirei antes de crachar e eu ganhei, ó, R$2.140,00, ou seja, eu coloquei R$2.000,00 e ganhei mais R$2.140,00, ou seja, de R$2.000,00 eu fiz R$4.000,00, fio. Então é isso, galera. Mano, é muito bom. Lembrando que vai ter um bônus de boas-vindas pra você que tá começando na Blaze. Tudo que você depositar até R$2.500,00 vai duplicar, tá ligado? Então se você colocar R$30,00, R$60,00 vai aqui na sua conta. Se você colocar R$500,00, R$1.000,00, R$2.000,00, R$4.000,00 e assim vai até R$2.500,00, tá bom? Então vai aqui no site da Blaze e já começa a usar a grana extra agora, moleque. Galera, eu nunca aqui no canal mostrei nenhum relacionamento meu, nunca nada, eu nunca fiz um vídeo. Nem no canal e nem pra nós. Já namorei sim na minha vida, tá ligado? Muito tempo atrás, mas hoje eu sou solteiro. E é o seguinte, mano, eu vou ser bem sincero, eu não estou atrás de ninguém, certo? Não estou afim de namorar atualmente, mas eu vou fazer uma trollagem, tá ligado? O que eu vou fazer? Eu vou dar em cima de umas duas meninas, tipo, vou dar em cima de alguma menina. E se ela querer? Não vai querer, ó. Rapaz, olha a minha lataria, olha a minha lataria, você acha que alguém vai me querer? Ó, é o seguinte, eu vou dar em cima de uma menina e no final... Calma aí, e no... Calma aí, é uma trollagem. Calma aí, deixa eu te falar. E aí no final, eu vou dar em cima dela, porque ela deve ser no final, eu vou pedir pra ela apresentar uma amiga dela pra mim. O que? É, viado, tá ligado? Tipo assim... Tipo assim... Você quer umas duas? Não, 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 não. Quer ver o Lazarento fazer, tipo assim... Menagem. Trisal? Não, menagem é o ato, né? Quer ver ele arrumar um trisal? Ao invés de arrumar uma namorada... Turboquinha, fala inglês! Turboquinha, fala inglês! Turboquinha, fala inglês! Pô, Débio, para de atrapalhar aqui, viado. Tô tentando arrumar uma namorada pra mim. Inédito, inédito. Vou tentar arrumar uma namorada pra mim. Mas você tava lá na cama com a mina, eu gravei você lá. Deixa eu falar aqui, viado. Eu vou tentar... Ah, desculpa. Pode falar que você tá arrumando... Eu vou tentar dar em cima de alguém aqui. Possível. Eu vou dar em cima, eu vou dar em cima, eu vou dar em cima. Ah, já, eu não sei dar em cima, esse é o problema. Vocês vão dar risada com a Gizs. Eu vou tentar dar em cima dela, porque eu não sou muito mau nisso. Calma, mas isso é um por uma. E aí, no final, eu vou, eu vou, eu vou, tipo assim, vou falar um monte pra ela. No final, eu vou falar assim, apresenta a sua amiga pra mim, tá ligado? Vai ser uma trollagem. Que mano, mano? Você é bom. É bom ou não é? Manda aqui lá do McDonald's lá, que o molequinho fala. E aí, gatinha, você tá mó gatinha, hein? Vamos lá no McDonald's lá, que eu vou pagar tudo pra tu. Não, relaxa, que o pai é que domina. O pai domina. Então, eu vou chamar, eu vou chamar, quem que eu chamo primeiro? A Ingrid. Eu acho que você devia chamar a Bruna. A Bruna Loeira, primeiro. Aí, depois eu falo pra Bruna que eu quero a amiga dela, a Morena. Mas a Morena, você tava conversando muito. Você tava até na câmera da Ingrid, já tá sozinha. Não, mas você vai ser as duas. Na Ingrid? Quer que grava de relance? Não, eu vou, eu vou deixar a câmera escandida, eu vou lá. Me veste na Morena aqui, ó. Não, não quero namorar, eu só vou. É trollagem, mano, é trollagem. Vocês vão ver. Vocês vão ver, eu não vou, não. Ô, gente, é só eu, tá? Dá licença. Eu consigo que me virar, falou. Seguinte, galera. Eu vou ver onde eu vou deixar a câmera aqui em cima e vou começar pela Bruna, mano. Então, eu vou ver aqui um lugarzinho e bora tentar. Deixa eu ter uma ideia melhor. Entramos aqui no quarto. O Léo vai me ajudar nessa. Eu vou achar um lugar aqui pra deixar a câmera. Mano, eu tô com muita vergonha, realmente, de fazer esse vídeo. Eu falei pro Léo ainda. É, o Renato tinha desistido, na verdade. É, eu tinha desistido de fazer esse vídeo. Porque não é, não é... Vala real, vale real. É. O Renato, ele não tá acostumado a gravar, tipo, com mulher e esse tipo de conteúdo. É, e não é do meu feitinho fazer essas coisas, tá ligado? Não é... Ele desistiu de gravar o vídeo. É, o Léo me animou. Mas é legal, é trollagem, né? Porque você tá gostando... É, galera, lembrando, mano. Não tem nada a ver. É brincadeira. É uma brincadeira. Eu vou zoar elas pra caralho. É meu jeito. Nossa, eu tô brincando. E se minha futura namorada tiver vendo esse vídeo aí, você aí, minha futura namorada, Não fica brava comigo, porque é só uma brincadeira. Tô fazendo a licença aqui, aprendendo o curso. O Léo, agora me ajuda, ó. Tem que deixar a câmera em algum lugar pra dar uma thumb boa também, né, meu amigo? Pode estar com medo pra alguém ver esse vídeo? Vamos lá, ó. Acho que... Vamos aí, ainda bota a toalhinha. Nossa. Perfeito, eu vou pra atuar. O Léo vai ver um lugar aqui, não. Vou botar a toalha em cima. Ó, galera, tá tudo pronto. O John já até me ajudou aqui. O Léo vai colocar a toalha aí em cima. Coloca por cima aqui. Você pega aqui. Enfim. Já coloca por cima. Colocamos aqui, beleza. Top. Mano, agora é o seguinte, John, chama a Bruna. Chama a minha mãe aqui e deixa só eu e é só. É a... Chama a Bruna, ó. Ah, meu Deus. Léo, se esconde, ó. Léo, se esconde. Se esconde. Léo, tá vindo. Se escondido. Ó, o Léo vai estar escondido ali. Ô, Léo, não dá risada aí. Não dá risada. Eu vou dar em cima dela? Eu vou ver dentro que você dá em cima. Tá. Seu pai é pra dentro? Eu vou gravar um vídeo aqui embaixo, esse cara, né, Renato? Tá vindo, tá vindo. Cadê ela? Eu tô nervoso. Léo, ela tá vindo, Léo. Para de mim. Ai, Léo, eu tô nervoso. Senta aqui. Oi. Ai, desculpa, eu vou te chamar assim do nada. Onde você tava? Esconde. É, eu me escondi. Eu tava do esconde com o John. É. Eu me escondi lá no mato. Onde? Mano, calma, eu tô nervoso. Tem. Eu quero te falar um bagulho, tá ligado? Ah, é. Ó, eu sei que a gente chegou aqui faz, sei lá, dois dias. Mas assim, não sei se você reparou, eu fiquei te olhando bastante. Ah. As horas, eu tô nervoso. Ai, mano, sei lá, eu vou falar a verdade. Eu gosto de ser sincero. Tô curtindo ser, mano. Tô me curtindo. É, tipo, eu achei óbvio, ser gata. Não só isso. Seus olhos são bonitos. Mano, você é, tipo, pra frente, tá ligado? Conversa, desenrola, pá. Eu acho, tipo, que a gente tem tudo, tudo a ver, tá ligado? Eu não sou de fazer isso com ninguém. Você deve achar que eu sou mulherengo, né? Tô. Não, não é sincera. Você acha que eu sou mulherengo? Tá, você andou mais em cima de ninguém. Não. Aqui na casa. Não, ninguém. Mas você acha que eu sou mulherengo? Tô te conhecendo. Isso. Mas o que você achou de mim, assim, de primeira impressão? Não, achei você legal, você é divertido. Ahn. É carinhoso. Hum. Você é fofo. Veio conversando. Eu não, deixa eu dizer, eu não gosto de ser invasivo, tá ligado? Mas eu, tipo, quero tipo de um valor. E agora? É, não se assusta. É meio assim. Você, não dá a sua mão. Eu vou pedir um valor. Não, eu vou pedir um valor pra você. Não, chega mais feio. Ah, não, não. Apresenta a sua amiga, tá me amarrar. Quê? Apresenta a má pra mim. Oh. Léo, falece. Olha, você. Léo, falece. Oh, foi daqui. Não. Oh, Léo. Olha Que que foi? Quem trouxe? Eu não sei Você levou um susto? Não, vou te apresentar, vou quebrar o seu lugar Não, não, não Não, não, calma Agora eu vou fazer o mesmo que eu fiz com você calmar Trolagem, calma Mas ó, é verdade o que eu falei Não, vem aqui, não, calma É verdade, você Não, calma Tudo que eu falei é verdade Você é uma pessoa muito legal, bonita Tudo, tá? Mas eu tinha que trollar você Desculpa E não avisa a sua amiga Que eu vou fazer o mesmo com ela, não avisa Léo Mandei bem, não Mano, você manda muito errado Vai ficar ele aqui, aí você joga a nossa câmera Tá ligado? Mano, você falando Não é muito ruim, velho, você fica falando sei lá Eu falei, mano Eu vou jogar bem real então Não, o que que você acha? Eu acho que devo ir mais lento ou mais rápido? Não, assim foi legal É, cara Não, é porque do jeito que vocês ligam é muito engraçado É engraçado Na moral A mulher trava Eu vou tentar de novo então Então vai Nossa, mano Apai do céu, é agora Deixa eu esconder aqui Se esconde aí, cara Gente, já tá vindo Má do céu, senta aqui Onde você vai sair? Ah, tirar foto tem No sério? No sério? No sério Má, é o seguinte Má chegou aqui pra uns dois dias E tipo assim Ah, você vai me explicar Eu tô nervoso pra isso O que? Não sei Se você reparou Fiquei te olhando ontem Tipo a noite Se você reparou alguma coisa assim Eu te olhando? Não, não reparei Ou logo eu fiquei tipo olhando você o tempo todo Não, não reparei Não sei, mano Tipo assim, sendo sincero Eu tô num momento da minha vida Você é solteira antes de tudo? Sou Eu sou solteiro Eu não tô procurando ninguém, tá ligado? Ninguém mesmo Eu não sei nem que eu te chamei pra falar isso Sério, eu tô muito nervoso Mas o John falou que eu tinha que botar pra fora Eu vou falar E aí você reage como for Tem seu tempo pra pensar Mas assim Ontem a gente veio na van conversando Eu acho que a gente se deu super bem, tá ligado? Eu tipo, eu achei você tipo muito linda Muito Muito Muito, 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 muito Gostei tipo do seu olhar, do seu sorriso E você conversa, tá ligado? Que menina que é meio, tá ligado? Néio, né? E você tipo desenrola E tipo, mano Eu vou falar do meu sentimento mesmo Tipo Eu tô gostando de você Tipo, eu sei que é cedo pra falar isso Dois dias E nem isso, tá ligado? Mas eu Sei lá Sabe o bagulho de conexão? Sei É isso Aí eu Tipo assim Eu vou te pedir Um bagulho, tá ligado? É Tipo, eu não sei como pedir Vou entrar mais perto Eu vou pedir um bagulho Não, sério Calma Eu não Tipo, eu não quero ser invasivo, tá ligado? Tipo Eu até me ia te perguntar O que que você achou, tipo, de mim? Você achou, tipo, muito invasivo? Como que é? Tipo Invasivo? Não Mais dois dias Não, eu sei Mas eu quero te pedir um bagulho, tá ligado? É Por isso que eu te chamei aqui Eu queria ver se você não apresentasse a sua amiga Bruna pra mim Ah Você tá doido? Ué 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 Você não apresenta ela pra mim? Apresenta Mas você vem e fala Ai, dois dias E não sei o que Ué Não, sim, como amiga É Renato Eita, vai Menina Era Eita Foi Ela foi embora É bom velho É muito bom Eita Viada do Senhor Foi bom Vou buscar ela, velho Tá brava comigo Ela não vai dar ser carinho Ma, não fica brava comigo Desculpa Que que foi? Que alta vítima aqui, ó Agora eu pedi pra ela Eu pedi pra ela te arrumar pra mim Até tinha alguém Até tinha alguém, mas agora você vai ficar sem ninguém Puta que pariu É uma trollagem, calma Não, agora você vai ficar sem ninguém Né amiga? Nesse quarto nem pisa mais Nem pisa mais Meninas, é uma trollagem, meninas É bom demais Moro, eu vi sua voz Eu falei, o que você fez Não, eu falei Em dois dias ele tá apaixonado sem beijar, se pega na chave de braço Já era Mano, você acha que eu devo fazer a Ingrid agora? Vai, vai, vai A Ingrid Só que a Ingrid é mais embaçada, viado Lembra que ela terminou o namoro agora há pouco Ela acabou de terminar o relacionamento Tem um morro, vou chamar a Ingrid então, bora Gente, a Ingrid tá vendo, os moleques já tá ali, agora vamos desfazer Mulher, vem aqui Senta aqui Ai meu Deus do céu O que foi? Nossa, tá? Tá lá, não tá Ah, não sei, eu não sei como falar isso, tá ligado? Não quer te assustar Tô fedendo Não é isso, não é isso É assim, mano, desde que chegou Tipo, eu achei você uma menina bem legal, tá ligado? Por que caso também? Não sei se é real, se você tá se fazendo Mas eu achei você bem legal, tá ligado? E você vai fazer esse afrote pra mim? Não, achei você bonita, mas você já se acha bonita e tal, né? Mas é o seguinte, tô curtindo você Não acho bonita não, obrigado pelo rostinho Tô curtindo você, eu sei que você terminou um relacionamento há pouco tempo Num cara assim, invasivo, mas assim Eu até falei com o John John, tô gostando muito dela Tô, eu não sou de fazer isso Mas tô abrindo meu coração E John, tô gostando muito dela Eu sei que ele não chegou ontem Mas antes, tipo, na festa Achei que você, mano, desenrola a conversa Ah, vou abrir meu coração pra você Acho melhor Aí você pode pensar Quem sabe um dia, né? E eu queria só te pedir um bagulho, tá ligado? Só que eu não quero ser invasivo, tá ligado? Tipo, eu não quero mesmo Quero até saber se eu tô te incomodando O que você achou de mim Ah, você é gente boa também Mas é como você falou, tipo Não, ó, calma Tipo, eu não quero ser invasivo Não, eu não tô falando nada não Tipo, você é muito fofo também Você é muito legal É que, que realmente, tipo assim Ela acha que também pra mim morre aqui Coisa nada Tipo, só Não, mas você deixa Calma, eu só quero te pedir um bagulho Só um, mano Só um mesmo Ai, meu Deus Só um, vem aqui, sério Dá uma aqui Calma, eu não vou te assustar Só um Você vai me trollar? Não vou Só um Renata Para, Renata Não, Renata Você vai me zoar Não vou Eu quero te pedir um bagulho Nossa, que isso Eu quero te pedir um bagulho Você é uma zoeira Não vou Você, eu sei Não, você é fofo sempre Só que eu tô achando muito estranho Você me fala assim Não, eu vou te pedir um bagulho Nossa, velho Tô abrindo o coração Não, não, não tô falando isso Eu tô falando assim Você é fofo Mas eu tô achando Eu sou rata, velho Não é, mano Eu vou te pedir um bagulho só Vem mais perto Por favor Não Você vai fazer alguma graça Não vou Vou te pedir um bagulho É tipo assim Tipo, eu queria muito Posso te pedir um bagulho? Se você quiser negar Tudo bem Eu aceito Eu não quero ser vazio Não, não sei isso Posso te pedir um bagulho mesmo? Pode É um bagulho bem íntimo Eu tô Muito íntimo Posso pedir? Pode Se apresenta sua amiga Bruna pra mim Ai, que ódio Que ódio Eu sabia Que ódio Imagina Imagina Tipo assim, tipo Tipo, a pessoa Você só fez comigo? Eu fiz com mais duas Se eu fizesse com as outras meninas Eu fiz já Meu Deus Aí numa vai Eu vou Eu vou beijar você E aí eles falam A minha presa tá fulana Ai que ódio Tá ganhando a minha vida Não, a gente falou assim Você tinha alguém pra beijar hoje Agora você não tem mais Nossa, bem feito Você tinha Eu amei Bem feito Gostou da trollagem? A gente se enrolou Tinha alguém E aí perdeu Você conseguiu fazer tudo 15 minutos ele perdeu Mano, sabe o que é Mais o que é importante? A dissense, velho Consegui A dissense Gente, tudo isso por dinheiro Ai que ódio Mas é sobre isso Botar dinheiro na frente de tudo Não, tá doida Tá zoando, gente Não, diz que eu vou a trollagem É pelo conteúdo É a trollagem Valeu Mas eu imaginei que fosse Ele não ia fazer isso Gostou? Mano, eu tinha desistido desse vídeo Eu não vou fazer mais com a outra menina Eu acho que É muito difícil pra mim fazer isso Eu fico rotada a risada Mano, eu de honrar atrás casca Você fica assim Eu não quero ser invasivo Eu não quero ser invasivo Mas eu mandei bem? Seu dano em cima de alguém Eu mandei bem? Sim, mas assim Sabe o que eu achei diferente? É porque você realmente Você é muito fofo sempre Com todas as meninas e tal Só que eu achei diferente Você me chamar no quarto Pra falar sobre isso Eu não acho que ele faria isso Ele faria? Eu acho que não É, então Não, acho que não É, então Foi uma declaração Isso que eu fiquei Que você que fala A gente chega Uma menina Eu sou muito invasivo Não, eu não quero ser invasivo Você não é invasivo? Não, eu falei Eu não quero ser invasivo Eu não quero ser invasivo Você falou isso muito Não, eu achei que você ia falar Você ia pedir um beijo Eu jurei que você ia pedir um beijo Não, mas era pra deixar claro Que ia ser isso, meu amor Ai, eu falei Não, porque eu falo assim Meu, eu quero te pedir um bagulho Eu não vi a mão Eu quero te pedir um bagulho Apresenta a sua amiga pra mim Tá parecendo aquele cara do BBB Quer pedir um bagulho Quer pedir um bagulho Quer pedir um bagulho Desse jeito, meu amor Mas é isso, galera Tinha desistido de gravar esse vídeo Mano, você gostou? Deixa muito like Quem sabe eu faço Uma próxima casa do John também Ou, né? É, legal Não sei E futura namorada Que você tá vendo isso aí Esse vídeo aí Um dia eu vou conseguir minha namorada É só uma brincadeira, viu? É só É, mano Que fofo Não é? É, verdade É que uma pessoa lá atrás Que pode estar assistindo esse vídeo A gente não tá lá É, isso Tipo, tá ligado? Imagina se a sua namorada Vem seu namorado Você começa a namorar depois Aí a pessoa, tipo Vai assistir esse vídeo Aí ela Sei Calma, futura namorada Eu sei que a gente vai namorar Vai casar um dia É só uma brincadeirinha Tá bom Tá bom Deixa o like Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau